Agora a retro que vai fazer o trabalho de locomoção até a peça principal, esse motor vai chegar aqui e é isso que vai resolver o problema da falta de água aqui na cidade. É esse motor que vai dar condições de bombear provisoriamente a água para chegar aqui na cidade de Alê Paraíba. O processo é muito lento, é bem demorado, mas tem que ser bem feito para não causar talvez nenhum dano à própria peça e isso ser transportado. Agora a retro vai se locomover, vai mudar de posição para pegar novamente esse processo que deve dar essa manobra, deve acontecer de 3 a 4 manobras até chegar aqui na... Várias baras, outras peças foram colocadas ali no corpo, não só o motor... Não, o processo foi igualzinho, né Marcos? Agora está se mudando de posição para poder fazer o outro movimento para jogar a peça mais próxima. Ele está se locomovendo para depois locomover a peça. Observe que ele não está nem se locomovendo como deveria através das rodas, ele está se locomovendo com a própria hidráulica da pá e da cavadeira. E aí E aí E aí E aí E aí